Tudo bem? Olha o pai aqui, olha Mas eu tô indo no correio Olha o papai O pai tá um Olha lá, tô indo no correio Pegar um negocinho pra minha Barbie Que era um sonho de infância Né amor? Tudo é sonho de infância pra mim Que eu nunca tive Tá chovendo Esperamos que não tenha ninguém ali na fila Tenha fé Ó, incrivelmente Inédito, está vazio Vou correr, porque senão vem outra pessoa na minha frente Ó gente, tô entrando, mas aqui dentro não vou filmar não Gente Olha os doguinhos Peraí quanto cachorrinho Ó, peguei minha caixona Tá bem embaladinha Porém, o que que pareça Não tinha fila, meu Deus Eu espero que chova sempre Pra não ter fila no correio Agora eu vou abrir, é claro Vou abrir Trouxe uma tesoura? Eu não trouxe uma tesoura Por quê? Porque eu esqueci de novo Vou Trazer um pequeno corte E vou abrir Fica aí Gente, olha aqui O tamanho da caixa Enorme E a caixa está novinha Caramba Agora eu vou abrir Eu vou fuçar em tudo agora Olha aqui, gente Que lindo Ele é enorme Está novinho Novinho Aí aqui a gente expande ele Ah, meu, pega aqui pra eu mostrar Pega ali, ó Pra expandir ele Não tô conseguindo com a mão só E ele fica com quatro lugares É só puxar, meu, pra trás Aí, aí Olha o tamanhão Fica maior do que ele já é Eu ainda tô aqui, ó No correio Eu abro todo o nitro do carro Quando eu pego no correio Primeiro de tudo Olha que enorme Vou fazer um retrovisor E vou colocar cinto Ele tá brilhante Dá pra passear toda a família agora Ó, gente Quem coleciona a caixa É muito importante, ó A gente gosta de ter a caixa original Amor, vê o ano desse carrinho aqui Vira ele pra ver o ano Pega ele Cuidado Pelo amor de Deus Ele demorou, mas ele chegou Dá pra ver o ano Ou tá na caixa o ano, né? 94 94, caramba Olha aqui elas aqui dentro Que legal Mas aqui vai o papai, a mamãe E aqui vai as filhinhas Que eu vou fazer a minha Barbie Com a família Como a pessoa guarda tanto tempo, né? Tantos anos Ó o xereta Esse não tem a calaca, né? Esse não tem dinheiro aí Não, comprou falta um glácio de calaca É Mas tem três agora Três calotas Ele é enorme Ele é lindo Valeu muito a pena Minhas bonecas andavam na caixa Eu fazia uma caixa assim de papelão De sapato E colocava elas dentro E era o carrinho Aqui dá pra ver o cinto e retrovisor aqui Pra tirar uma ideia de como eu vou tentar fazer E olha, gente Tá chovendo Eu ainda não fui pra casa Vim trocar a película do meu celular Que quebrou Ainda bem que tem a película Se não tinha quebrado a tela E está uma chuvinha Vou ali na papelaria agora Pra comprar umas tintas Pra continuar pintando os pudins Que eu comecei a fazer E olha a chuvinha, gente Acabamos de chegar Passei na padaria Passei num monte de car E agora eu vou mostrar lá dentro O carrinho pra vocês Oi, gente Olha aqui meu carro Meu carrão Olha o meu cane Minha Barbie aqui Eu ia colocar ele Mas eu desisti Mais umas meninas aqui E olha que lindo Que esse carro é Vou tirar meu cane Vou tirar minha Barbie Coloquei os dois carros juntos Pra vocês verem o tamanho A diferença E ele ainda acho que vem Um pouco mais pra frente aqui Olha a diferença de tamanho Do Corvette e do Mustang E ele é simplesmente enorme Coloquei uma galera aqui dentro Pra passear já Ali só o casal mesmo Que cabe Olha os bebês aqui Ainda tô com a mão suja Que eu tô indo pintando Mais um bebê Mais um bebê Mais um bebê Mais um bebê Aqui Os bebês Mas eles não cabem na Eles não cabem dentro do carro Os dois aqui E o Ken Que lindo Vou mostrar aqui Esse lado de cá Depois eu vou fazer um Um vídeo Só pra mostrar Só o carro Que aqui ele expande Ó Como eu mostrei pra vocês Lá dentro Olha meu dedo Mas tá seco já Ele Mostrei dentro do carro Pra vocês Aqui ele expande Aí dá pra deixar Com dois lugares Ou com um quarto E aqui no meio Eu coloquei essa garotinha Mas não pode Viu criança E eu tenho que fazer Cinto agora Cinto de segurança O retrovisor Que não tinha Não é lindo gente? É lindo Aqui tem uma bolsa Que eu acho Que eu vou colocar aqui Vocês vão sempre Ver minha mão suja Porque eu sempre Tô Tentando alguma coisa Mas tá sequinho Senão não tinha nem Colocado a mão No No carro E olha aqui de frente Que legal Tem um Farol É lanterna? Sei lá Tem essa aqui Não sei se é farol Ou lanterna Aqui na frente Mas parece de verdade Os adesivos Estão intactos A calota A calota tem até um Um cavalinho desenhado Porque o cavalinho Tá de cabeça Que eu acho aqui Um cavalinho aqui Adesivo original E é lindo Eu vou mostrar ele Direitinho pra vocês Mostrando só por cima Só pra terminar o vídeo E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Beijo a todos E tchau tchau